Fala galera que gostei do seu automotivo tudo bem com você né tudo bem graças a Deus papai vamos aqui para mais um vídeo sons inscritos mostrar vários sons aqui né se você quiser mandar seu vídeo monte para gente olha como é que manda o vídeo meu som querido maravilhoso foi caro foi barato você digita no você não é no próprio YouTube aqui você digita lá como eu vou mandar um vídeo com sons inscritos tem um vídeo estando passo a passo viu aí ela não sei não olha uns mexendo sem internet e tal peça para alguém peça para alguém passa para seu filho peça para sua namorada qualquer um mande aí para gente para a gente postar seu ou só então vamos lá viu se inscreve aí no canal deixa um comentário deixa um gostei que é muito importante deixar um gostei porque eu tô me recomendo esse vídeo para mais pessoas viu deixa um comentário rapaz eu rapaz se eu não me faz sua vida será abençoada então vamos lá para mais um vídeo sons inscritos olá rapaz mas antes disso solta uma vinheta néis uma vinheta chinha Sofia a ti a a a a a a a a History E saia o peito para... Bora fazer! Fazer cedeu, velho! Rei do paredão! Você desceria, eu não queria Ver que tu não se ver E nasci no que você não queria Era viver com outra aldeia Vamos lá, o primeiro sonar, o nosso amigo Carlos Augusto Ele que mora em Salvador, Bahia Peço o pessoal de Salvador, Bahia, papai Um SS... SSD, rapaz SDS, né? Que SSD, rapaz? 2.7, né? Eros, dizem que um dos melhores alto-falantes Aí, respeitável Frontal, é pra essa... Ah, vamos voltar aqui o vídeo, rapaz Do começo, do comecinho Boa noite, Raylan Som Boa noite, galera aí do canal Raylan Som É... Vim aqui apresentar... O meu sonzinho, né? Sonzinho, meu amigo Aqui é um paredão, meu amigo Muita gente queria ser... Só do lado do som, né? Ah, esse aqui tem dois Eu uso aqui um grave De 15 polegadas SDS Dois cassete Dois cassetes Uso dois médios de 10 A mesma frequência, né? Umas variam... É... De uma pra outra, entendeu? Mas... Se não tiver outra Você pode usar De um jeito ou de outro, não é? Mas o bom mesmo É você usar tudo Do mesmo jeito, né? Ok? Vai... Se você botar o corte ali Vasco freqüência Tudo certinho, né? O... As... Não, rapaz Tem um nominho É... Então... Se você botar uma coisa Às vezes uma... Vai ficar um pouquinho mais... Só dando um exemplo, né? Não é... 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 Pra todas, né? Vai dar um pouquinho mais agudo Do que a outra E a outra tem mais baixo Só dando um exemplo Então quando você bota Tudo do mesmo jeito É melhor até pro cara Regular o som, né? Eu uso uma Twitter JBL Em breve vou colocar outra, né? Por enquanto Só tô usando uma Toca aqui até e só De modos ali Eu uso... É... Um estético 3.000 4 ohms por grave Pro uso médio Tô usando O Tarampis HD3000 Uso processador PX1 E uso aquele estético ali É... De... 400 rms E 4 canais Pra tocar As cornetas e a Twitter Muito bem Uso o voltímetro ali Acho que é AJK Eu acho Uso também essa fonte De 70 amperes Da estético E uma bateria de C Bateria de C Não começo a usar Uma bateria de C E aqui Eu uso também Esse... Olha aí Rapazes Ele fez aí Esse aparelho Pioneer Separado som Mitrax Mitrax Eu acho O nome Nem eu sei dizer o nome Mitrax Sei lá Sei que é bom Quando tem esse nome Mitrax Vamos ver aqui Porque é bom Tô usando esse controle Aqui da estética Também longa distância E aqui uma gambiarra Ali é o receptor Aqui é o receptor Da coisinha que tá da frente Do controle E eu improvisei Um fio aqui Pra ficar Cabo RCA ali Tudo né Pode não ficar em cima Da caixa do grave Ou do médio Coloquei o negativo Puxei o negativo Do barramento Coloquei uma tomada ali Né Pra quando eu quiser Desconectar Igual eu fiz Cara Eu fiz desse jeito Também E o fio RCA Eu só faço Desconectar normal Ali do Do E o rack móvel É desse jeito Aí que você fez É Esqueci o nome Agora Do Processador Processador E tá Tá de boa Vou tocar Vou tocar um pouquinho Aqui o som Mas vai ser baixo Porque eu tô em casa Pra não incomodar A vizinhança Também É Negócio desse A gente tem um som Grande aí de casa Tem essa desvantagem Dependendo do horário De que é o vizinho Pode botar o som alto Rapaz Essa é a parte Tem um som tão forte Olha lá Gravou massa Som automotivo É assim né Quanto mais você aumenta ele Mais ele Dá qualidade né Se você já perceber Você bota Bota no volume 10 Peça que o som É sem grave né Pelo menos No meu é assim né Aí você bota ali No volume 25 É bom Mas quando você bota ali No volume 40 Aí você sente o som Chegando né Com grave tudo Principalmente quem usa eros né Esse grave mais agudo É desse Quanto mais você aumenta Mais tem Tem tapa A minha mãe no espelho Nossa hein papai Obrigado nosso amigo aí Carlos Algor Papai toca Que tem som né Carlos Vamos dar uma olhada Aqui no som Nosso amigo Adriésio né Ele que mora Em Pedra Branca Município de Camusim Olha gente O som do homem aí Papai Boa tarde Ralan Bora Trazer mais um vídeo aqui Do meu som Do jeito que Tá ficando Rapaz O rio daí Tá grande hein Logo logo Eu vou Fazer uma atualização Nele Vou tá mudando As caixas né Vou Pode ser cabo Isso aqui cara Mas tá muito né Vou começar a usar médio Porque aquele fone Branca ali Ele tá desligado Não eu tô Usando ele Vizinho diferente Dessa vez Botei aqui o som Pra fora né Pra testar É bom Aqui no lado De fora Agora E sem enrolação Já vou Botar aquele Pra tocar Viu Não sei porque Ele misturou Um amplificador Com outro né Deu ruído Só tá faltando Um ledzinho Mas logo logo Eu vou comprar Um ledzinho Também Também Vou botar no som E também Vou comprar A mesa de som Logo logo Também E aí Eu vou trazer Mais vídeo Na hora Tem pressa nenhuma Meu amigo Manda aí Depois viu Da atualização Lá botar aquele Pra tocar agora No caso Isso aqui não Está tocando Eita pessoal Lembra minha moda Eu tinha moda Essa aqui Quase morriu Gente Eu tinha 96 Fui tomar Com essa moto Pegando racha Eu quase morri Gente Isso aqui Vocês podem ver Minha sobrancelha Deita aqui Isso aqui Foi um acidente de moto Gostei de lembrar Porque é passado né Só não morri Porque não era o dia Mas Foi complicado Ficou complicado Foi muita coisa Tanto que eu Abri a cabeça E moleque Isso aí Deixa pra lá Quando eu ver uma moda Dessa Eu só lembro lá Do episódio lá Num Quando você for Beber não Ande Se for andar Nem é bom andar Vou andar Vou pegar um Uber Falando aqui Mas não faço isso Que eu fiz não Cara Foi muito caro Pra mim Assim no sentido De Minha vida É doido Quase morri Olha eu Gravando Aqui é um E aqui Tá um modo Aqui de 400ms Ele disse Acabou de comprar Esse modo Aqui Esse modo Aqui Me faz um Milagre Azeiro Esse ruído Mano Pode ser Esses cabos Aqui Acho que é de DVD Olha o imortal Aí Tá tremendo Meu amigo Tá tremendo Eita Lugar bom Meu amigo Aqui é lugar bom De ouvir um som Não tem vizinho Fazendo som Aí falei em vizinho Olha as casas Diretamente de camocinho Né Camocinho Aí interior Aqui dá certo Lugar um somzinho Baixa aí da árvore Obrigado nosso amigo Adriezio Tomara que esse nome Se acerta Ele quis sempre Falar comigo Aí No Como é o nome Rapaz WhatsApp Eu tô esquecido Vai pra lá Vamos dar uma olhada Aqui no nosso amigo Daniel Aí gente Funcionou Vai Isso aqui já tá em mesa de som Bota a mesa de som Rapaz Esse celular dele É bom Pra pegar grave Né Quero dizer que o celular dele É bom Por causa do grave O 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 A O O A 50 Ele é um dos melhores Eu sei lá Pra pegar grave Meu O A J8 Ele é bom Pra pegar grave É grave Meu filho Eu gravo E ele tá só Uma E Esse grave Vai Termir Minha Sabe Ó O Bicho mexendo vai em lugar aberto, tá bom pressa, meu papai aí, eu tô um dozão aí, ó ai, Diego, papai, nem o celular tá aguentado vamos tá olhando aqui, não sou nosso amigo Everton sou de Alagoas, ó aí, gente ó aí, o modelo de 400ms bora ver o que é que ele fez aqui e aí, Rylan, beleza? beleza aí, ó, o somzinho aí o somzinho é nada do tamanho desse som já mandei duas vezes já esse som aí no seu canal ah aí, quando ele tocava, ele só tem o toca-cd e a fonte aqui, ó ah, botou a fonte de computador que a outra fonte tá ali guardada ela queimou o fuzil aí, ó, gambiarra ele tem a gambiarzinha fiozinho grosso, né, pá aí ventilador tem a senha, meu amigo acaba aí a outra ele botou ele botou até no pain aqui que ele vai esquentar ventilador toca cd caramba bichinho aí toca quando tocava só o aparelho e a fonte já tocava muito imagina com o módulo, né gravizinho de 10 aí batia com força um módulozinho aí acho bom essa gambiarra mas tem muita gente que não gosta não, né eu acho bom ver isso e eu fico uns olhos cheios de água quando eu vi uma gambiarra assim bem feitinho tô usando um brilho pra os vídeos gravem e um brilho pra essas quatro caixas aqui, ó muito bem eu vou dar uma palhinha aí dá uma palha eu sei que tá baixinho, aí tem mais valor eu quero fazer um som desse aqui e botar um processador, né que pode, às vezes pode estar abandonando distorção e eu não sei como é que tá o som dele, né mas tem muita gente que pode botar essas caixas e queimar, né mas se botar um processador tem como fazer o corte certinho, né é meio complicado é pra pessoa que tá chegando no santo montinho fazer corte, né porque tem que ver o que é que aquela peça vai funcionar, né tipo o médio, né não pode ser um corte alto demais tem essas questões tô engasgando hoje até aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso, né eu tô falando de 69, né é tweet e tudo mas o segredo também é tudo é regular, né ó, aí me gravam aí o celular não aguentou o som ali disse ali, filé o som, viu é nó, já lá obrigado aí nosso amigo Everton por mandar aí, viu compartilhar aí o seu som aí né olha aí gente quem quer aproveitar as caixas ele botou uma fonte de IPC, né eu acho que uma fonte chaveada fica mais barata que uma de IPC agora, né de 50 eu sou mais uma fonte chaveada que uma fonte assim, pô mas, tá toca, vê aí só vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Thiago ele disse que esse som foi feito um serrote recorreco, recorreco passa o serrote recorreco vocês sabem aquela música lá passa o serrote é, boa demais é, vamos dar uma olhada aqui no seu nosso eita massa, hein ele foi feito no serrote, meu amigo ele sabe fazer ele fez até uma zinha ali a z, ó caixa modelo aqui muito bonito, cara esse modelo aqui de caixa, né ah, tá pra ver ali, né os acabamentos um ornizinho quer dizer, ornizinho não, né um caixa grande, né ouvindo o som massa que ela ligou de novo e o meu bem foi atender o show, meu amigo vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo o show é show li ala oi e ele também de vinhê vinhêna rondônia, né rondônia, oi abraço ao pessoal de rondônia, né é raro aparecer aqui no canal mas aparece bora bora railã bora, meu filho som dos inscritos é é aqui eu vou apresentar o meu somzinho pra você aqui o equipamento aqui, ó mesinha de som boa, hein pendrive bluetooth duas potências muito boa o pessoal fala isso aqui é potência, né gosto muito, cara tudo empoeirado aqui tô dando um jeito, né quatro quatro caixas passiva alto-falante de 15 drive titânio twitter temos equipamento aqui rapaz ele tem um monte de caixa, hein eu mexo com pequenos eventos aí tô aqui mais alto-falante aqui, ó fazer caixa tem mais aqui, ó mais caixa aí mexe com um palco né, eventos né lembrei do amigo meu, né a gente tocava numa banda evangélica né aí aí ele chegava pra mim rapaz lá rapaz o palcozão que nós vamos tocar eu digo rapaz, que diabos de história é essa? palcozão ah, tia merda com esse negócio palcozão e esse negócio palcozão papaz nós vamos tocar num palcozão ah, tia merda com a história feia dessa rapaz me respeite aí tinha vezes que eu falava sem querer se não, palcozão todo mundo ficava sorrindo eu não entendi minhas conexões aqui mais aqui, ó jogo de ah, menina monte de coisinha essas caixas, cara ela veio isso aqui, ó drive titânio, cara isso aqui toca, hein imagino, viu só que 8 onos drive titânio e não gostei muito do som, não aí, o que é que eu fiz? substituí substituí duas por duas tweeters da Hino hum o somzinho ficou legal, hein dá pra fazer um barulhinho quem não gosta é os vizinhos, mas é essa parte aí é chato a gente também não perturba muito não eu vou dar só uma palhinha pra você ver aqui eu também não, cara eu tô um monte de som aqui da NK mas eu tento não ligar nem ligar porque eu não gosto de som baixo é complicado você vê a qualidade bora lá e a música é boa, hein quando faz amor eu sou das antigas essa é de lascar, né não sei qual é o cantor dessa música é massa, hein não sei se eu gostei do som ou foi da música ou foi dos dois que é pra sempre isso é amor é amor demais, meu amigo tô parando aqui, gente que tá de liso autoral da música aí eu tenho que cortar depois o vídeo todo bota aqui pra frente é, tá no derrota lá tomar uma cerveja gelada agora uma rainquizinha eu não quero tocar em você bebe já roubei todinho agora eita mas gostei da banda gostei da banda uma mistura de forró com música boa tem que mandar essa pasta pra gente eu tenho muito mais rolo massa, hein interessante que essas caixas não são aquelas caixas grandes, né umas caixas toque obrigado nossa amiga diretamente de Rondon eu vou se vai falar aqui agora tamo junto, vai lá obrigado nossa amiga top demais diretamente de Rondon representou representou bem não dá a lenda aqui no seu nosso amigo Julián Souza ele que mora no Rio de Janeiro nós estamos nós estamos prestes não no Rio de Janeiro diretamente do Rio de Janeiro essa musa aqui é do sul, hein aí limite segurando aqui tem muita gente que me pergunta, gente meu processador meu processador tá acendendo essas luzinhas é bom é bom meu amigo essas luzinhas tá acendendo você comprou um sonho se essas luzinhas tá acendendo é muito é bom você não sabe de nada é bom porque tá segurando ali pra não queimar alguma coisa, né eu não tô entendendo porque o som tá bem baixinho e as bichas tão funcionando eu não sei lá eu não sei lá que é né tá coisa né mas tá legal show 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 parece que tá pegando só o gravo eu tava vendo ali a luzinha ali quando o gravo bate é olha isso aí como é que ele tá regular vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Júnior aí gente a opção dele é uma CMB 2.2 da Eros né como esse aqui é de 12 polegadas aí toca voz também né dependendo dos cortes esse cabote tá numa música boa eu não vou nem elogiar porque daqui a pouco vem tapa na 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 aí bateria 2.3 12 né quantos ali acho que é da JBL né show bye bye dutos essa caixa aqui é do BC acústica né ele fez essa essa caixa aqui tá faltando um ledzinho né macho é só um ledzinho aqui nos dutos aqui e aí e aí e aí e aí e aí essa viu bem equalizadinha um grava que eu tô ouvindo aqui bontanado andalele aqui no som nosso amigo Cauã ele que bora em feira de santana Bahia fui falar eu não tô dizendo não tô dizendo pra vocês e você pensar na putaria ela parece meu amigo e é impressionante isso rapaz meu pai do céu rapaz eu gosto da batida viu só deixando claro que eu gosto da batida eu gosto de maconha e pica eu gosto de pega borrado e ele vem e esse vai ai tá p*** rapaz rapaz aqui tá no 64 meu pai do céu é o rei quem quer ouvir o volume quem quer ouvir né é o 63 toca aqui obrigado nosso amigo Cauã desculpa é brincadeira é só pra descontrair meu ambiente que é muito erro que gosta dessa p*** vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Luan é kelvis ele que mora em Mirandiba Mirandiba Pernambuco fala ralhã bora deixa um pouquinho no meu projeto rapaz ele tá falando igual eu bem baixinho no começo né o primeiro vídeo meu falava bem baixinho pessoal rapaz tu roubou a casa e tá gravando lá o vídeo lá dentro da casa roubada acaba não perdoa né ah se eu pudesse dar uma pisa nesses caras um gravo de 15 um alto falante de 6 polegadas uma corneta um itinzinho aí um modo de 408 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 É, tá só Crianças, tampa e os ouvidos Essas músicas aqui é pra quem tem 25 anos Caixa frontal, né? Pelo menos é botou, né? A frontal aí tá frontal É, meu amigo, toca que tem som Eu fico imaginando, cara, no meu tempo não tinha isso aqui Eu vi um som desse muito tempo É, porque é um som, meu amigo Eu não tinha nem uma cor nele Ah, assim, gostei do outro lado frontal, gostei Dá uma olhada aqui no som do nosso amigo Matheus Ele que mora em Paraíba Na Paraíba Aqui tá um brilho da bichinha, não sei se é dor médio Batista É, rapaz, eu fui falar, agora é só É só tá Olha, olha, olha só Poxei do médio aí Vou parar aqui, gente, que dá direito de autorar, mas nós vamos prosseguir Eu gostei da sapatilha de lata aí, rapaz, é massa Vamos dar o som, né? Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Messin, ele que mora em Campina Grande Olha aí, gente, o som do homem aí, ó Fala, Railan, boa noite Bora É, Messin aqui de Campina Grande, paraíba, mais uma vez Prazer é tudo meu Então, a caixa é trio, tá virando uma bob Tô vendo aí, macho Não aguentou, né? É uma coisa que eu gostei que você separou do grave, né? É, mandei fazer essa parte de cima Continua com um tweet, uma corneta e um médio Mas, logo menos aí, dois de cada Selenius, um ali É, meu inozinho parou Parou de tocar Botei um ST400 Esse é o reparo, né? Tava na pretensão Se tá queimando, tu tem que regular bem, né? Pode ser o corte errado É, dar menos volume no nele, né? Se queimou é porque Pode ser que esteja passando Alta frequência Quer dizer, geralmente baixa frequência, né? Ou pode ser o ganho ali que tá muito nele E troquei o toca-cd também Tem aqui o famoso Paísão bonito, hein, cara? É, Camaleão Camaleão Ontem um cara tava no meu WhatsApp Perguntando, cara, se era bom esse play aqui Que é dito, eu nunca tinha visto Eu não sabia que tinha esse nome Camaleão nele, né? Aí, bichão Muito bom Pega tudo Bluetooth, pendrive É, o cara tava falando Tava com medo de comprar Diga, ah, meu Sendo da parte DVD Fita, cassete Radiola Disco Pega Aí, aí Até briga de vizinho Ele tá pegando Não é bom não, viu? Aqui atrás Continua as mesmas coisas Só que mais organizado, né? Aí A caixa tá um pouquinho mais larga que o do grave ali Organizei tudo A caixa aqui de grave Continua a mesma Mas eu vou mandar fazer uma mais funda Essa caixa é muito boa Aí Tá aqui por enquanto Mas Logo menos uma caixa maior E uma pintura top Eu tô achando Ela é rasa, cara Achei rasinha, né? Também o imã tá quase pra fora, né? Eu vou colocar uma passagem de som aqui pra Você sentir Acho que vai dar pra sentir Tá numa qualidadezinha boa Corte Equalização Tudo Eu que fiz Só não fiz a estrutura Mas Tudo eu que fiz Vem os seus vídeos Ó, aí, cara Só cuidado com a tuitinha Mas com certeza É, ficou boa E No meu ver Ficou muito bom Olha lá Tô aqui há uns Ah, essa música não dá direito a torar não É boa Não, tá tocando a bateria Eu ouvi nessa música aí Eu vou pra mais longe Olha lá Rapaz, parece que tá perto, né? O longe parece que tá perto Ouvindo o mesmo jeito aqui O som é bom, hein, papai? O sol tomotivo tem essa vantagem, né? É, papai, quanto mais longe, mais toca, né? Então, olha Não posso botar muito alto, hein? Mas já tá Tocar muito Enquanto é dos vizinhos Já tá à noite, né? Mas é bom, cara Mas eu acho que deu pra ter uma ideia aí Parabéns pelo som, viu? Mas sim Você tá federável, papai É, bom, mas Foi um somzinho de qualidade, né, pai? Era bom se pudesse ouvir toda hora Um som alto, né? Pra quem gosta, né? Mas tudo bem Vamos dar uma olhada aqui no som Nosso amigo Pietro Ele que mora em Almadina, Bahia Salve, meu mano Raylan Bora Tô de volta Trouxe mais um vídeo aí Da Da Mini Torre Pro Entendeu? Tô Mini Torre Pro Ah, Mini Tô muito mal Mini Pro Ah, Pro Max Só falta botar isso não Pro Max Começando a fazer atualizações, né? Comprei o Médio da Estúdio Comprei uma caixa Chegou hoje Aí tinha chegado o Médio Entendeu? O Médio chegou muito antes Aí eu não fiz o vídeo Deixei pra fazer Não tinha que chegar a caixa E tá aumentando, hein? Pra fazer tudo certinho Entendeu? Aí eu tô Agora eu vou explicar Como é que tá tudo aqui de novo Um Médio da Estúdio De 4 Ohms Um Médio aqui Que eu não sei muito Dessa marca aqui Mas é de 4 Ohms também Tô com esse grave aqui De 6 Por Sub E esse aqui Infelizmente O TS400 arrebentou ele Eita Não aguentou Entendeu? Não aguentou Tocar Ele toca Só que 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 acontece? Fica fazendo barulho estranho Pode ser os cortes também Cara É Tem um som do amigo meu Que eu fui regular nesses dias Que tava Tava estranho Entende? Quando aumentava Aí eu levei um processador Botei os cortes certos E pronto Acabou Ele ficou impressionado Acabou O Médio tava O Médio tava Mandando distorção Ele via que tava Alguma coisa enrolada Aí eu regulei O som dele Processador Resumindo É só o corte Só o corte certo Pra aquilo ali Cara Ficou bom Entendeu? Então o reparo Deve tá indo embora Aí eu tirei o fio dele E usei no Médio Aí Tá aqui parado Tirei ele Tá aqui parado Talvez eu mando trocar Ou se não eu compro outro Acho que eu vou comprar outro Mas tá aí De enfeite mesmo Só pra enfeitar mesmo Pra ficar maior Aí eu tô usando Um canal Pro sub E esses dois médio E a tweetzinha aqui Em um canal só Entendeu? Aí O gravezinho Tá no imbride Só que se Não vai aguentar muito Acho que depois Vou trocar E vou colocar no outro Entendeu? Esqueci o nome do negócio Pronto Eu entendi Aí continua a mesma coisa Só a minha orelha E um pouquinho O BF Levantar um pouquinho Eita Essa caixinha aqui Me lembrei Do minhas gambiadas Rapaz Era desse jeito Que eu fazia minhas caixas Cara Não tinha nem ordem Não tinha Não tinha nem caixas Eu clico Era desse jeito Que eu fazia Cara Mano Tinha uma raiva De mim Que eu Fizia que eu Com minhas gambiadas E fiz uma configuração Aqui no 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 Toxcd Que Deus permitiu Vou comprar o processador Ele já permitiu Já permitiu É só Trabalhar né E E fazer um som Colocar pra melhorar A qualidade Entendeu Se Deus permitir Já permitiu Meu amigo Ora Rapaz Aí depois Comprar o automédia Da estúdio E outra caixa Gostei muito Dessa caixa aqui Muito top Entendeu Essa aqui Parece que é uma caixa Eu tinha A primeira O primeiro som Que eu tinha Era uma caixa Dessa aqui Tipo O modelo É um clint Eu acho que é esse modelo Não sei se é esse modelo Esse nome Mas pra mim que é Uma qualidade boa Boa mesmo Comprei na Shopee Comprei na Shopee Na Shopee Mais uma qualidade boa Mesmo É cara Eu usava Essas caixas aqui Qualidade boa Mesmo Aí eu vou botar Pra você ver Como é que tá E desculpa A demora De mandar o vídeo Entendeu Não tem pra ver Mas Trouxe aqui Já chegou hoje Já vim trazer logo o vídeo Salve correndo Ainda tá quente Ainda Como é que tá Não deu tempo Nem assinar O carteiro Lá na hora O projeto O caba O caba O carteiro Tá lá na porta Esperando A entrega Ximara Que te acha De medo Rapaz Tem alguma coisa Errada ainda não Tá muito agudo Você tá mandando distorção Rapaz Posso tá Posso tá errado Mas Eu posso tá errado Mas tem alguma coisa Aí no corte Aí estranho Tá rouco Tá muito estranho O cartão Ou ele botou o som alto demais Ou foi o level Eu Começou a baixar O level Aí pra ver isso aí Eu fico imaginando Se o médio já tá derrido O que é que ele fez no grau Que parou Olha aí Essa é equalizada Pode ser também Que vocês botem Essas músicas Médio alterado No YouTube Cara Eu já queimei médio Botando essas músicas alteradas Tem Médio alterado Já queimei meus médios Bota Nessa música do YouTube Com médio alterado Pode ser que ele tenha feito isso Eu meu filho Cuidado aí Obrigado por apresentar o som Gostei demais Qualquer atualização Pode mandar aí Desculpa Se fudarar É porque é assim É porque É porque É porque É mesmo Não dá lembra Aqui não sou nosso amigo Wellington Ele que mora em São Paulo Módulo aqui da Tarampo 5.000 Modo 800 Modo 3000 Processador da Raiz D Tarampo Olha os testes Acho que está montando Só ainda Queria ver se tocar DVD Onde é que a fonte está Olha Isso aí é Cara Aí vem que alguma coisa Não está funcionando Aí tem que testar Mas é por isso Gravão JBL 5.600 Gravão hein papai Vamos dar uma olhada Aqui no nosso amigo Wellington Não sei se esse som é dele Botou aqui Estava no evento Aqui é o Fit É um carro bom Para som Fit É um tamanho Eu queria até Comprar um carro Desse aqui Não deu certo Comprar Mas era desse Que eu queria Botar som Aí 3.000 Ele botou Até nas portas Aqui Eu gosto Cara De subs Ele pode ser Seu É o Trigo Pessoal Usando Mesmo Aquele É Para sub Mesmo O Tornadão Ah Aqui Cara Subzão Aqui Que diacho De música É Ali Outro Som Ali Com sub Né Seis Sub Né Ele Tá tremendo Até o chão Mas Isso aqui Parece o Do Nordeste Né Com Um Médico Tamanho Desses Som Tenho Eu Tenho A vontade De ver Um Trio Goiân Desse Aqui Cês Nem Imagina O Só É Só Trigo Goiânia Eu eu não queria eu não eu não tinha vontade eu quero decorar depois aqui não é só subar ela fica agoniado isso aqui essa aguenta dentro dos dutos né a caixa de madeira fica agoniada acho que não é nem madeira essa caixa oi mas é boa que a gente vê coisas diferentes aqui no canal né a gente vê sons diferentes obrigado nosso amigo elton aí cara gravou aí sou eu tenho uma rotadinha um evento isso aí cara dá uma olhada aí no som diferente o que a gente só vê aqui é diferente é diferente eu sou daqui mais toca que tem chão chão como diz chama na brasil bem gente hoje ficando por aqui muito obrigado a todos os participantes somos inscritos se você não mandou seu vídeo monte para gente para a gente postar aqui viu eu sou rai lansom agradeço mais que deus ilumine a todos tudo que você fizer e pensar deus sempre esteja com você viu tamo junto e brau 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 deixa o comentário tem que deixar um comentário para ajudar aí o canal viu